Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Psicanálise na Monogamia. Eu tô gravando esse vídeo que é o segundo da semana, acho que eu tô um pouco mais inspirado do que o normal. Mas eu tive uma ideia que eu acho que vocês vão gostar, que é... Eu já recebi alguns comentários bastante interessantes, inclusive... Postem os comentários lá, comentem os vídeos, porque a ideia, só pra lembrar, é que a gente possa pensar juntos num tema tão novo, né, que é essa relação da psicanálise com... Com a crítica à monogamia e com o desenvolvimento de novas formas de pensar relacionamentos. Então, vamos junto aí, escrevam, não deixem de escrever não, comentem, seja no Instagram, seja no YouTube mesmo, né, aqui. Então, a ideia desse vídeo que eu tô postando hoje é que eu possa responder a alguns desses comentários pra gente fazer de fato um diálogo, mesmo que os participantes não estejam presentes. Já vou avisando vocês que eu vou postar os comentários aqui, com o nome, inclusive, de quem comentou. Então, eu acho que tudo bem, né, gente, porque vocês colocaram os nomes também nos vídeos aqui, acho que não tem problema nenhum. Mas vamos lá. Eu vou escolher pra esse quadro, assim como os próximos que eu vou fazer, eu pretendo fazer alguns. Eu vou colocar dois e vou tentar fazer um bate-papo rápido, acho que não é nada muito longo, né, não quero que fiquem muito longos os vídeos também do canal. Então, eu vou ler o primeiro aqui e logo em seguida eu leio o segundo. O primeiro é do vídeo sobre relacionamentos abertos, que é um vídeo que foi relativamente bem aceito, acho que a pessoa gostou daquilo lá, eu posso até comentar um pouco mais. E é um comentário da Ana Gabriela, que é esse aqui, né, vai aparecer em algum lugar que eu vou achar melhor depois, quando eu for editar. Ana Gabriela escreve assim. Se a não monogamia é algo diverso, caberia dizer numa ausência de acordo e normatização, quer dizer, numa autonomia que não passa por limites impostos pelo outro. Mas haverá limites? Uma relação é sustentável sem limites de qualquer natureza? Então, deixa eu pensar por onde eu vou começar a abordar essa questão, né, não tenho uma resposta ensaiada nem nada, vou começar a tentar ensaiar isso aqui com vocês. A grande diferença, se for pensar por essa linha dos acordos entre as monogamias, né, ou as relações monogâmicas e as relações não monogâmicas, é a instituição tácita, não sei, a instituição tácita de acordos que não dependem das pessoas na relação, né, e eu tô aqui colocando também abertamente a ideia das pessoas em relação, porque a monogamia é, classicamente, uma relação entre duas pessoas, cujos acordos já são legislados, já são instituídos antes e em detrimento das pessoas envolvidas, né, do par envolvido. O que eu quero dizer com isso mais especificamente? Talvez eu acho que vocês já entenderam, né, que é o seguinte, quando você conhece uma pessoa, você começa a se relacionar com ela, se nenhum dos dois comentarem, né, sobre o que eles estão fazendo juntos e pra onde eles vão, a princípio e a priori eles vão se relacionar pra se conhecer melhor e pra depois entrarem numa parceria instituída pelo Estado e legislada, né, pelo Estado, que é o casamento civil. Aí é um detalhe, se for na igreja, se for, se tiver algum componente religioso ou não, isso num sentido mais macroscópico, né, vamos dizer assim, mas num sentido mais microscópico, os acordos também não são menos instituídos, né, o que eu quero dizer com isso? Todo mundo conhece o que é traição, né, a traição é uma parte indissociável dos acordos monogâmicos enquanto a externalidade dessa parceria instituída, dessa célula, né, ou da, como eu tenho dito, da forma casal. Então, já é algo proibitivo, né, e justamente como as coisas são dialeticamente relacionadas, né, o casal e a externalidade, ou o marido e a amante, a esposa e o amante, né, eu acho que isso é sempre aceito, né, por essa parceria de uma maneira não pensada. O que eu quero dizer também mais com não pensado, né, tipo, um exemplo prático, que eu acho que todo mundo aqui conhece, é, todo mundo aqui é familiar, a surpresa que acontece quando um dos dois no casal, ou mesmo os dois, mas geralmente um dos dois, chega com uma certa ideia, né, o que é algo bastante comum hoje em dia, cada vez mais frequente, de variar um pouquinho, né, o que seria a, vamos dizer assim, os parâmetros sexo-afetivos da relação, pra incluir a externalidade, né, isso mais especificamente, por exemplo, tipo, de pedidos de, vamos abrir a relação, por exemplo, é sempre uma surpresa, às vezes uma boa surpresa, normalmente uma surpresa, surpresa mesmo, tipo, uma surpresa que implica uma mudança na visão de mundo, uma mudança na visão do casal, mas o fato é que, assim, aí sim, né, nesse momento da emergência de uma nova possibilidade de reforma, vamos dizer assim, das bases estruturais do casal, desses acordos taxos, aí sim aparece a ideia do acordo, né, ah, vamos fazer então o que, você pode fazer tal coisa com tal pessoa, você pode ficar com XYZ, mas não pode ficar com tal, tal, tal amigo, não pode, geralmente as coisas são desse jeito, né, então, e curioso, né, porque nesse vídeo sobre relações abertas, que eu até coloquei o card aqui em cima, quando eu falei da pergunta da Ana Gabriela, eu até insisto que isso se mantém como monogamia mesmo, né, porque alguns acordos são tão, continuam sendo tácitos, né, como, por exemplo, a própria ideia de que o casal vai se manter como a célula vigente, né, como a célula prioritária acima de tudo, né, você não vai simplesmente chegar e dizer, olha, eu quero, eu acho isso raríssimo, inclusive, eu quero estar apaixonado constantemente em relações com outras pessoas, isso seria, né, eu acho, mesmo que essa parceria, mesmo que essa relação se mantenha, isso seria uma demolição do que é esse casal, né, já não dá mais pra se chamar de casal, ou seria um casal entre tantos outros, né, e que aí seria, de fato, um acordo mais pulverizado, ou, então, uma situação mais pulverizada de uma relação de uma dessas pessoas, desse casal, ou, então, as duas pessoas em si com outras pessoas, isso não seria, de fato, uma monogamia, eu acho. Então, a Ana Gabriela também insiste nesse último ponto, né, haverá limites, uma relação é sustentável sem limites de qualquer natureza? Óbvio que não, eu entendo de onde vem essa questão, né, porque parece, e agora eu vou provocar também uma outra coisa que vem, uma outra questão também colocada por um espectador do canal, que é impossível se relacionar sem limites, né, a questão é como se faz esses limites, como eu respondi na primeira parte, né, os limites na monogamia são feitos a despeito das pessoas em relação, né, eu insisto que isso é verdadeiro, qualquer lugar do mundo que você for, que concorda com essas regras ocidentais, colonialistas, etc, etc, do que é o casamento, por exemplo, do que é a monogamia, as regras são feitas apesar das pessoas, o estado dita as regras, né, a tradição, o imaginário dita as regras, ninguém precisa pensar sobre elas para se relacionar, né. Então, eu acho que sim, é impossível que as relações sejam sustentáveis sem algum tipo de limite e desses limites derivam os acordos, como, por exemplo, vamos pensar aqui numa simulação de uma relação não monogâmica, né, eu me relaciono com uma pessoa que tem outras parceiras, né, e ela, de repente, começou a ficar ausente e se ausentou no momento em que eu precisava, por exemplo, que essa pessoa estivesse próxima, desculpa. Não vou editar esse vídeo, vem, gente, os vídeos que eu tenho feito nos últimos tempos, tem sido uma tacada só, eu tô preferindo assim, editar é muito chato. Aí, de repente, essa pessoa se ausentou e pegou e falou assim, ah, é porque eu tava ausente, porque minha mãe precisou de mim, né, eu precisei cuidar da minha família, estar próximo da minha família. Aí, de repente, né, eu que sou próximo de algumas pessoas com quem ela se relaciona, pega e fala assim, tipo, não, eu tive que ir com a fulana durante a semana inteira. Isso é chato, né, ou seja, eu posso tolerar, né, eu posso achar como eu acho que as pessoas são ambivalentes, né, que elas têm um inconsciente, que elas são complexas, que não dá pra exigir tudo, de todo mundo. Posso, mas eu posso também chegar nele e falar assim, olha, tipo, mentira, pra mim é o limite, eu não posso aceitar que você faça isso, porque é desonroso. É desonroso, né, ou seja, as relações são constituídas, né, os limites são constituídos em loco, vamos dizer assim, sabe? Tipo, dependendo das pessoas que se relacionam e dependendo dos limites individuais de cada um. Acho que essa é uma diferença fundamental, né, entre o que é se relacionar não monogamicamente e se relacionar com as pessoas no sentido mais monogâmico, ou no sentido monogâmico. E aí, agora, eu queria emendar essa primeira resposta com essa outra pergunta, né, do vídeo O que é não monogamia, que tá aqui no card, e a pergunta é do Lohan Siqueira. E ele pergunta assim, Lucas, com base nesses três pilares, que são os pilares da Brigitte Vassal, né, que eu falei que define a monogamia, que é o hierarquia, exclusão e confronto, Ele pergunta, né, com base nesses três pilares, é possível tratar uma tração paralela entre a não monogamia e o anarquismo? O Lohan, eu não sei se ele tava pensando nisso quando ele escreveu, mas a primeira resposta é sim, sim, muito sim, sim pra caramba, que é a não monogamia, né, ela tem muito a ver intimamente com o anarquismo, no sentido de que, lembrando vocês, né, Anarquismo, originalmente, no sentido bem simples e etimológico, né, é a ausência de governo, né, anarcos. E como a gente tá falando sobre uma forma de se relacionar a uma espécie de proposição de relações que não sejam governadas especialmente pelas regras do Estado, né, e o Estado usa as relações monogâmicas pra reprodução de si próprio e da força de trabalho, vamos dizer assim, acho que eu nunca cheguei a falar isso aqui, mas depois eu falo, o anarquismo, né, vindo como uma maneira de contestar essa organização social e política centralizada no Estado burguês, né, e nas formas de vidas instituídas pelo Estado burguês, evidentemente tem a ver, mas tem tanto a ver que existe uma forma de organizar as relações, né, fundamentalmente política, chamado anarquismo relacional, né, eu posso tentar fazer um vídeo especificamente sobre isso, não é um tema que eu domino, não é um tema que eu estudei ainda, mas pretendo e seria um prazer. E basicamente, né, fundamentalmente, o que o anarquismo relacional diz é cada relação se institui e se regula por si próprio, né, assim como seria numa sociedade ideal, anárquica, né, em que cada célula se organiza por si próprio, independente do Estado central, né, inclusive essa é a maior crítica dos anarquistas aos comunistas, por exemplo, né, que os comunistas ainda dependem de uma organização fundamental, né, de um Estado que não seja um Estado burguês, mas ainda assim um Estado organizacional, na anarquia relacional, né, as pessoas, elas estão em relação, mas estão em relação de acordo com seus próprios limites, com as suas possibilidades, entregando o que podem e demandando o que precisam, né. Então, da mesma maneira que se organiza uma sociedade relacional, por inspiração, acho que inclusive das teorias anarquistas, se organizam também as relações no sentido anarquista. Então, especialmente, por exemplo, não se dá nomes, né, pra não normativizar as relações, né, tipo, tem muito pouca diferença, de fato, né, e de direito também, vamos dizer assim, né, de direito não tem nada a ver, entre o que é uma amizade e entre o que é uma relação amorosa, por exemplo, que é também, tipo, uma forma básica de se organizar as coisas na monogamia, né, amigo é amigo, parceiro é parceiro, namorado é namorado, marido é marido, amante é amante, etc. As coisas são mais misturadas, priorizando o que cada relação pode oferecer pra cada pessoa em qualquer momento, né, em que ela estiver vivendo. Ou seja, sem um governo instituído, sem um governo, sem normas tástas, sem os limites que não foram acordados no momento em que a relação foi acordada. É isso, depois vocês me dizem se vocês gostaram dessa nova proposta, e até, boa semana pra todo mundo.